Olha que sofá bonito, ele tá aqui na Casa Grande Decorações. Essa é uma loja que tem vários móveis de vários estilos diferentes e tá fazendo um preço muito baixo. Aliás, olha, eles não querem perder venda não, viu? Se você tá querendo fazer a decoração da sua casa, dá um pulinho aqui, vem conversar. Nem que seja por curiosidade, você vai sair daqui com o negócio fechado. Vai ou não vai, Milton? Com toda certeza. Ele precisa vender, gente. Então tá na hora certa de você vir pra cá e comprar o que você sonha, tá? Seja uma mesa de jantar, um conjunto estofado, uma estante, uma peça de apoio, ele tem várias opções. Eu vou começar te mostrando essa mesa, que tá muito bonita pra sala de jantar. Base em mármore travertino, trabalhada com ferro. O tampo em vidro. Olha, vidro bisotado. Esse é 12 milímetros. 12 milímetros. Acompanha seis cadeiras. Pode ser em pátina e pode ser em outro acabamento? Pode ser. Vários tecidos pro pessoal escolher, né? À vontade. Quanto? Seis parcelas de 259. Seis de 259. Pesquisa. Gente, ele tá com preço bom. Por isso que ele tá fazendo shop tour. Ali, olha, um rack. Esse daí, pra você deixar já tudo montadinho, dá pra colocar todas as peças que compõem o home theater. Esse tá saindo quanto? Seis parcelas de 189. Também tem vários acabamentos. Tem vários acabamentos. E tá bonito, hein? Todo diferente, composta CD bem transado. Aí você pode jogar até com sofá em couro, couro legítimo, com a qualidade muito grande. Quanto? Seis parcelas de 299. Seis de 299. É um senhor sofá. Esse aí é pra vida toda, hein? Agora ali a gente tem uma estante também ótima, com bastante espaço. Essa tá saindo quanto? Essa tá 6 de 169. 6 de 169. Ai, que sofá lindo esse, Milton. Vamos terminar aqui. Olha que bárbaro, gente. Que couro diferente. Me diz uma coisa. De segunda a sexta, qual que é o horário? É das 9h30 às 19h. No sábado? É das 9h30 às 19h. E domingo abre? Não abre. O endereço daqui é Rua da Moca? 2486. Tem estacionamento e o telefone? É 66949466. Casa Grande Decorações. Corre pra cá.